Se esta chuva não parar E assim continuar E eu não puder sair Nem sei como irei ficar Sei que muito vou chorar Nem sequer irei dormir Eu acendo um cigarro Olho da janela ao quadro Volto e torno sentar Me preocupo sem saber Por que é que foi chover E esta chuva não quer parar Eu preciso ouvir meu bem Que há tempo aqui não vem Eu não sei por que razão Penso até que ela morreu Ou então me esqueceu Não resisto à solidão Vou correr qualquer perigo Eu consigo De qualquer jeito eu consigo Na casa dela chegar Vou arriscar a ficar na estrada Mas vou ver a minha amada Não suporto esperar Não suporto esperar Não suporto esperar Eu faço a mesma coisa Não suporto esperar E a tira Não suporto esperar Para exaltar Nem tre ね Não suportoIS Não suporto E processors Eles conheceram Obrigado.